A CIDADE NO BRASIL Darei 5 mil unidades ao Hellraiser que matar esses supostos guardiões da galáxia! A gente consegue! Gente, chega aqui! Vamos vencer essa luta juntos! Rock, solta o som! Reposigens, vocês chegaram a tempo para o milagre! É com você, Drax! A CIDADE NO BRASIL Peter's Will, você e sua tripulação estão presos! Posso retornar a ligação? O quê? Destrói! A CIDADE NO BRASIL TIPOS OONE Este é muito importante, por enquanto eu noseliamos. É muito importante! RESLA O que? O que? Não querocher tão ondeники estão? Você ainda tem idade pra esse penteado? Então, se não é o rebanho novo do pastor? A CIDADE NO BRASIL